Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos, a 777 liberou a verba e o Vasco contratou uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. Antes de mais nada, Carlos Carvalhal é considerado impossível pelo Vasco. O português adquiriu esse status após recusar várias ofertas do futebol brasileiro. Desde 2021, ele vem alegando não ter o desejo de trabalhar na América do Sul. Desde então, rechaçou convites do Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Red Bull Bragantino e São Paulo. O Vasco chegou a fazer uma consulta ao staff do treinador e ouviu que português não está interessado em negociar. Desempregado desde janeiro de 2024, Carlos Carvalhal foi contratado há pouco tempo pela La Liga TV para comentar os jogos do Campeonato Espanhol. Ele, aliás, é um dos nomes cotados para comadar o Real Valladolid, que pode perder Paulo Pesolano para o Vasco. O Vasco terá que exercer a opção de compra do volante Hugo Moura. O jogador estava emprestado com uma obrigação de compra, caso a meta de jogar quatro partidas fosse cumprida. Com isso, a 777 partners irá ter que desembolsar cerca de 10 milhões de reais para contar com meia até 2026. Hugo Moura foi um pedido da antiga comissão técnica de Ramon Dias e ganhou espaço rapidamente no time titular. Segundo informações da reportagem do No Ataque, o Atlético Mineiro acionou o Vasco na justiça para cobrar pendências financeiras. A 777 partners deve em torno de 6,25 milhões de reais para o clube mineiro. As dívidas se referem ao valor das vendas dos jogadores Jair e Paulo Henrique. Apesar de ter pago uma parte, a empresa americana ainda é um bom montante para o galo. Caso não relaise o pagamento em tempo hábil, o clube pode sofrer um transfer ban. Olha só, enquanto o Vasco está lutando no campo, fora dele as coisas também estão agitadas. A SAF, que ainda não escolheu uma nova comissão técnica, deixa os torcedores preocupados. Enquanto isso, lá fora, o antigo dono e acionistas do Standard Liedge estão brigando na justiça com a 777. Eles querem dinheiro que não foi pago, cerca de 19 milhões de reais. Se a 777 contestar, podem até confiscar seus bens na Bélgica. Nos Estados Unidos, a 777 está enfrentando problemas também, sendo processada por fraude. Outras empresas alegam que ela usou fundos que não tinha como garantia. Parece que eles estão numa verdadeira confusão, com 16 processos judiciais por dívidas gigantes. É uma situação bem complicada, né? Na última sexta, dia 3, de acordo com informação do Esportes Band, o Vasco teria sondado o técnico Mariano Soso, do esporte. O Cruz Maltino está sem treinador desde que demitiu o argentino Ramon Dias e teria procurado informações sobre salário e multa recisória do treinador Leonino, através dos seus representantes da SAF. Porém, oficialmente, o rubro negro diz que não recebeu nenhum contato. Em contato rápido com a reportagem do NE45, o presidente do esporte, Yuri Romão, negou que o Leão tenha recebido qualquer tipo de sondagem do Vasco por Mariano Soso. O treinador vem muito prestigiado no rubro negro, vindo de título do Campeonato Pernambucano, classificação a semifinais da Copa do Nordeste e uma largada com três vitórias em três jogos na Série B. O comandante chegou ao rubro negro no fim de 2023 e fez parte do plano de reestruturação da equipe após a frustrante perda do acesso para a Série na temporada passada. Até o momento, o treinador soma 28 jogos no comando Leonino, com 18 vitórias, seis empates e quatro derrotas, resultando num aproveitamento de 71,4% dos pontos disputados. Além disso, são 48 gols marcados e 22 sofridos sob seu comando. Paulo Pesolano concordou em assumir o Vasco, mas agora o clube precisa resolver alguns detalhes com o Valladolid, seu time atual na Espanha. Eles precisam negociar a multa de rescisão, que é de 3 milhões de euros, para liberá-lo imediatamente. O Vasco está pressionado para encontrar um novo técnico após a derrota no último jogo, que deixou o time na zona de rebaixamento. Eles consideram o Pesolano como a melhor opção entre os estrangeiros, mas também tem Diego Alonso como alternativa. O clube recusou ofertas de técnicos portugueses recentemente, achando que eles não se encaixam no perfil desejado. O Vasco não é o único clube que tem tido alguns problemas por conta da administração das 777 partners. A empresa americana tem ações majoritárias em outros times que também estão passando por dificuldades não só administrativas, mas também como financeiras. O Standard Liege, time belga que foi adquirido há dois anos atrás, já sofreu um transfer ban no final do ano passado por irregularidades financeiras por atrasos ao aporte. Agora, segundo informações do perfil do X-Analisa Vasco, sócios do clube entram na justiça para penhorar as ações da empresa americana. Os empresários alegam atrasos em múltiplos pagamentos. O Vasco teve um começo desanimador no Brasileirão 2024, sofrendo quatro derrotas nos cinco primeiros jogos, algo inédito desde 2003. Apesar da vitória na estreia contra o Grêmio, está em 17º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. Em anos anteriores, como em 2004 e 2019, o clube também teve inícios difíceis, chegando à quinta rodada com apenas dois pontos, mas conseguiu evitar o rebaixamento. Agora, o Vasco volta a enfrentar a luta contra a queda, com o Fluminense à frente por dois pontos. O próximo desafio será contra o Vitória, em casa, no domingo, dia 12. O talentoso jogador Andrei Santos, cria das categorias de base do Vasco da Gama, recebeu uma importante horaria no cenário europeu do futebol. Ele foi eleito o melhor jogador do Estrasburg no mês de abril. Andrei, que vem se destacando na Ligue 1, já havia sido reconhecido como o melhor jogador jovem da competição em março. Agora, sua excelente performance foi novamente reconhecida, desta vez como o destaque máximo do Estrasburg no último mês. O jogador brasileiro, que vem mostrando seu talento e habilidade em campo, recebeu elogios e reconhecimento pela sua contribuição para o sucesso da equipe. Sua ascensão no futebol europeu é motivo de orgulho para os torcedores do Vasco, que acompanham com entusiasmo a trajetória do jovem atleta. Andrei Santos, conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo, continua a brilhar no cenário internacional, demonstrando potencial que o tornou uma das promessas mais promissoras do futebol brasileiro. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco anunciou a contratação de uma grande promessa do futebol brasileiro. Através do site oficial, a 777 confirmou a chegada do zagueiro Luca para o Sub-15. O atleta é um nome que a empresa norte-americana acredita demais. Acompanhia e aposta muitas fichas e no sucesso deste jogador. É um jogador que vai integrar a base e pode chegar ao profissional nos próximos anos. Vale dizer que a 777 investe bastante na base. Um dos pilares da gestão da empresa é a formação de novos craques para o futebol. Não será o primeiro atleta que o Vasco vai contratar neste modelo. A companhia mapeia vários jogadores jovens que podem chegar em São Januário. E você, torcedor, achou um bom investimento a contratação de Luca? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!